olá meus amigos um forte abraço a todos nesse vídeo estou fazendo aí uma troca de pia lá gente eu não tinha nenhuma ferramenta usamos um martelo usamos um pedaço de foice cortada foi feito um corte para esticar arame no passado para fazer cerca e a gente foi fazendo esse trabalho estamos aí sem luva gente estou usando óculos é que eu já tenho óculos mas eu aconselho que use p.i. essa pia estava lá gente encostada e eu vendo lá a piazinha que a esposa do meu primo estava usando estava quebrada e essa pia que vocês vão ver olha aí ó nós estamos usando uma alavanca para desbastar ok e aí é uma base muito antiga ok e aí tem essa reforminha depois vai ser passar uma pintura com depois e vamos seguindo aí ó olha só está totalmente aí ó sem ferramentas usamos aí ó o cimentar forte e a gente tentou fazer o máximo possível que a gente pôde tá bom peça a compreensão a gente fez com cuidado lembrando gente ipis no meu canal você vê que eu uso bota capacete luvas para proteção individual tá bom temos que ter e vamos seguindo aí o vídeo ó aí a gente ficou toda a parede o cimento tava forte ó você vê que a alavanca aí é grande e aí foi seguindo né a gente raspou bem a parede essa areia aí gente a gente a gente colheu ela no chão mesmo lá tem chama-se corgo sabe quando escorre quando bate a chuva e água vai e a gente catou essa areia aí lá e não compra areia não areia lá no nordeste do ceará aonde não tem rios a gente a gente vai colher ela lá nos corgo chamado corgo né que é onde passa as águas para a gente poder fazer o nosso trabalho foi bem peneiradinha bonitinha forte né deu com cimento já vamos pedindo aí que vocês analisem o canal de seu like aí a gente colocou três partes de areia e uma parte de cimento tá bom mexeu bem mexiguinha para dar uma liga aí a gente depois a gente usou um pó de cimento nas nas pedras de piso que a gente foi pôr na pia você não veio a seguir porque não tinha cimento argamassa não tinha nada tá bom só tinha isso aí mesmo para fazer a gente ver o que pôde olha só aí a gente agulou passou água nem brocha a gente tinha pra não tinha nada a gente pegou passou passou uma vassoura aí tá bom para poder tirar um pouco aí o pó depois a gente colocou a massa entendeu foi pôr na massa massa bem forte ok essa massa foi três por um tá bom mas a três por um é três partes de areia e uma parte de cimento qualquer medida que vocês fizer vocês conseguem aí olha essa aí ó também eu essa aí eu coloquei um pouquinho mais de cimento para dar uma cola aí eu já tô fazendo uma cola certo massa bem forte eu coloquei ficou mais ou menos dois e meio por um ok se ela tá correndo pra cá então vamos ter que pensar aqui até ela parar eu acho que eu vou pôr um som né olha só gente aqui eu não tenho um nível não tenho nada aqui eu peguei coloquei água aqui então a água ficou legal aqui coloquei aqui então se a água não prendeu em canto nenhum e nem desceu daqui para cá e nem daqui para cá ficou toda nela então essa aqui está mais ou menos no nível certo então a água não pode perder nem nesse lado nem aqui nenhum canto ela tem que vir os dois lados fazendo a cuba então aqui tá perfeito eu vou pôr aqui as pedras aí gente eu coloquei mais massa sendo massa bem forte tipo a cola eu peguei regulei bonitinha ok essa aí nós pegou umas peças e como não tinha o pó de cimento aí para dar cola como não tinha aí nenhuma máquina a gente fez esse corte zinho aí ó fez corte zinho aí bem assim no esmeril a gente pegou esmeril e fez isso aí no esmeril aí aí ó eu coloquei pó de cimento e a gente fez tipo que uma argamassa aí ó ó como ficou aí aí fogo vamos colamos gente vocês estão vendo que tá caindo massa na pia essa pia gente a gente aliou bem ela o o correto ela ela vem com plástico essa aí não tinha não tinha como não escorrer essa massa aí tá bom essa pia foi uma uma doação do da irmã do rapaz que fez uma reforma e lá os pedreiros rebocando pingou algumas massas estava cheio de cimento a gente aliou bem ok não tinha como fazer de outro jeito aí foi o único que eu posso igual tô sem luva mas foi pouquinha coisa olha olha só fazendo de novo aí a outra pedra o preparo aí na realidade a gente lá não tinha nada e olha aí viu como é que ficou aí então a gente fez tipo só na tinta de cimento aí pode cimento regulou novamente e aí ó colocou em cima e depois a gente limpou vocês vão ver no final que ficou limpinha e depois ele vai variar um pouco ali essa pia e aí olha olha só como é que ficou aí ó então ficou fantástica né a lá a esposa do meu primo gostou muito graças a deus que deu certo como eu falei a gente não tinha nenhuma ferramenta e se encaixa aí eu tinha que fazer certinho aí aí ó eu passei cimento queimei também todinha aí ó reboquei queimei aí da da pia porque a pira pequena a base que tinha o meu primo não queria quebrar que daria muito trabalho então ficamos assim gente se gostou não esquece do seu like tá bom se inscreve no canal indica aí para os parentes amigos fui um forte abraço e até o próximo vídeo gente fica aí com essa belezura aí ó tudo na raça gente na raça não tinha nenhuma ferramenta não tinha ponteiro não tinha nada o nosso ponteiro aqui gente para quebrar aqui olha só o que é que nós usemos aqui ó para furar a parede aqui ó foi isso aqui ó a nossa taladeira nosso ponteiro e também tem uma alavanca fui tchau tchau